Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e no vídeo de hoje eu vou ganhar o Homem de Tricks do Ben 10, isso mesmo Mas não esquece de apoiar com o seu like e se inscrever no canal se não é inscrito ainda pra mais vídeo de Ben 10 E comenta aqui embaixo qual o seu alien favorito dele pra eu dar um coraçãozinho no seu comentário Então bora pro vídeo Ai, mas tá calor, hein? Para de reclamar, cara Eu falei que a gente devia ir pras férias da praia, hein, Alvinho? E cadê meu PC? Ai, pouco legal a vida do campo, olha só que maneiro Mas tio... O ar livre, ó Não gostei muito não Ai, tio Max Só tem um pouquinho de... Certo aqui, mas tá tudo bem Olha isso aqui, Trevi, meu celular, nem tem sinal aqui Você conseguiu levar o celular? O tio Max não deixou ele, você não vai levar o celular Eu tinha falado pra não trazer o celular, lembra? Mas nem tem sinal também Deixa eu ver Então, por isso mesmo que nem é pra trazer Tem sinal, tem? Nem pega o zap zap, olha aqui, ó Tem zap? Agora fala, fala, fala Fala pro tio, que vocês estão gostando muito, vai Eu sabia que tô adorando O piquenique do tio é incrível Se tivesse alguma coisa pra fazer, a gente vai ficar uma semana aqui Ai, que mosquito Pouco legal, tem muita coisa pra fazer aqui Tem trilha, vê cachoeira A gente pode ver muitas árvores incríveis Vamos ver se tá pegando a TV, pelo menos A TV não tá funcionando até agora Esse lugar é apertado Sem tecnologia Tem uma coisa, tio Max Tio Max Ah, tá, oi Esse é o seu trailer que você comprou, não tem banheiro Onde a gente vai no banheiro? Não Tá vendo aquela árvore lá do lado, lá afastada Perto das árvores, lá das flores? Não, não, não Falando nisso, eu vou lá usar Ai, tô apertado Ai, não, tio Max É escuro demais essa floresta à noite E o tio Max ainda pediu pra buscar galhos longe Ai, ai, ai Ainda mais que tá cheio de mosquito esse lugar aqui Não é possi... O que foi isso? Foi tipo um pedaço de satélite Caiu ali na frente Pera aí Deixa eu ver É aqui mesmo Olha aqui Que fogaréu Tem uma coisa ali no meio Parece uma caixa Será que aquilo ali é um pedaço de satélite? Mas pera O que um relógio tava fazendo no espaço? Ai, ai, o que que... O que é isso? Ai Sai do meu braço Tira isso aqui Ai Isso aqui não solta Ai Pera O que que é isso? Oh, 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 oh Uou Eu virei um Tipo um Sei lá Um cara de fogo Uhul Ia 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 Meu Deus do céu Eu tô voando Uou Que legal Que legal Deixa eu testar meus poderes Ai, que da hora Eu tô Eu tô me pegando em chamas Ah, é isso mesmo Vamos mandar ver Esse é o meu poder Ai, que legal Ai, que legal Eu tenho muito poder Olha isso Ai O que que tá acontecendo aqui? Muito poder, e aí? Você tá queimando a moresta Ai, que legal Ai, que legal Ai, calma Calma, calma Eu sou Eu sou o trevinho Eu sou o trevinho Bem, aqui Como assim trevinho? Eu sou o trevinho, pô Só que eu peguei Esquisito Ele grudou no meu braço E não saiu mais Aí eu apertei em ele E eu virei essa coisa de fogo aqui Ah, então tira ele do seu braço Pera, vem daqui Ai, tá tudo em chamas Vem o tio Max Ai, tá tudo em chamas Tá tudo em chamas Tio Max, é verdade Tá tudo em chamas Eu Vocês estão aqui Quem é você? Eu sou o seu sobrinho Eu sou o Trevor Bem Você Você é o Trevor? Aham É, por algum motivo Ele tá assim, tio Ai, tá legal Você é o Trevor Mas agora ele tem que se preocupar Com a floresta em chamas Ai, ai, ai Como que a gente pode apagar isso? Ai, como que a gente vai apagar isso? Ah, eu não sei Seguinte, Trevor Aumenta mais esse fogo Cada vez mais Assim o oxigênio vai acabar E ele vai extinguir de vez Ah, tá Boa ideia Você é muito bom, hein, tio Ben Ixi, ele ia falar pra gente Pegar um baldinho de água pra atacar Não, é claro que não Não se preocupa O calor é isso que eu consigo fazer Ah, eu trevo o mesmo Tá funcionando Vai, vai, vai Vai, trevo Aumenta mais Eu tô aumentando É isso, isso, isso Tá tirando o oxigênio dos lugares Aumenta mais, Trevor Mais Eu não sei me destransformar disso, gente Calma lá Pera, trevo Tira, tá puxado Posse, não consegue Não, eu acho que não adianta puxar isso daí Toma cuidado, ovinho Ai, trefeio Ah, garoto Eu sou de fogo Ai, doeu Ai, 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 e agora? Como é que eu vou acabar me destransformando nisso? Eu não consigo É, mas para de mexer A gente tem que pensar Mentaliza, mentaliza Para de mexer nisso Você vai acabar fazendo coisa errada de novo Ai, eu queria me destransformar de uma vez por todas Quando você virou, o que você fez? Eu apertei no relógio Tá, então tem que apertar de novo, eu acho Sei lá, virar um pouco O que? Ih, acabou Espera Estransformou? Aham Ai, viva, eu sou um gênio mesmo Viva, deu certo Então é assim Só não vai apertar de novo, Trevor Eu nunca viraria outro, jamais É claro que não Ah, Trevor, o que é isso? O que é isso? Ele parece um animal, tio Trevor? Você está bem? Trevor! 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 Parece que ele não está pensando direito Trevor, volta aqui Trevor! Por onde que ele está indo? Por onde é que ele está indo? Ele é rápido Eu foge Estou sentindo cheiro de alguma coisa ali atrás Eliminar Ameaça Eliminar Ameaça Ameaça detectada Eliminar O que é isso? Não tem escapatória Não tem escapatória Não pode fazer nada contra mim O que? Eu estou desgirando Não Eu desgirei Ai, 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 ai Ameaça Para de atacar Meu primo Coisa ruim Você me salvou Você me salvou Pera O que aconteceu com você? Eu me transformei em uma criatura Eu não me controlei direito Eu vi Você estava fazendo assim Pera, mas então tem essas ameaças esquisitas Parece que eles querem pegar o relógio Será que eles estavam atrás desse relógio, Trevinho? Eu acho que eles querem alguma criatura que é o relógio Que é pegar de mim Só que eu acho que o único jeito de pegar o relógio é me matando Será? Vamos voltar para o trailer A gente tem que fugir daqui Eita, você deve ter mais ameaças dessas, Trevinho Você não acha que está calor demais não com essa roupa aí, ô, Finho? Ah, Trevinho, eu sempre uso essa roupa Ah, acho que você fica muito calor, hein? Eita, amanhã cê não vou voltar para o acampamento, vai A gente nem dormiu O tio Max deve estar preocupado, de verdade Socorro Alguém me ajuda Será que você vai ajudar o tio? Olha o tamanho daquilo, Wolf Entrava, vai vir alguma coisa aí Você será completamente eliminado junto com essa ameaça Entrava, eu já 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 E ele deve ser aquele cara que quer levar o Omnitrix também Ah, vai entrever, vai vir alguma coisa aí Calma, eu ficava escolhendo alguma coisa aqui Esse aqui, parece que vai... Olha só o que eu virei Pera, o que é isso? Não sei, eu achei só maneiro Eu também achei legal, mas olha lá, Trevinho Vem cá, seu monstro Parece que você é muito resistente, Trevinho Parece que eu sou bem resistente, ele não faz nada contra mim Cuidado Cuidado, cuidado, Wolf Doeu Eu vou colocar mais força em mim agora Vai, Trevinho Agora Agora Não pode fazer nada Tá difícil Vai, Trevinho, continua Agora Eu vou acabar com você Que robô resistente Ele é forte, hein? Você vai dar um tipo de diamante, parece? Acabei de diamante, mas vamos ver se o tio Max está bem Ai, é verdade Ai, eu tô virando o doido mal de novo Ai, vamos ter que separar tudo É, isso aí, vai arrumando Vai, vai que eu te ajudo Dá pra você ajudar? Eu tô tentando ajudar Só que a gente gostaria mais de ajuda se o Trevor estivesse aqui, né? Vai pegar aqui a mesa Ele sabe que a gente tinha que ir embora, ele tá aqui E aí E aí E aí Cheguei O Trevor Eu tava testando a toalha, ele foi mal Pensei que eu cheguei em R8 É bem rápido esse, né? Ajuda pra tirar aqui, vamos levar todas as coisas lá dentro Nossa, tá bom, tá bom Aqui, ajuda Peraí Pega o prato Pega o prato Ela é desmontada, né? A gente monta em outro lugar Ai, o Trevor tá bom, legal Vai, pronto Tá legal, então? Todos prontos? Essa vai ser a melhor viagem de todas Vai mesmo Coloquem o cinto de segurança Tudo bem, então Eu vou deitar no sofá, na verdade